Abertura Vamos embora balançar, meu gente! Sucesso, gente! É bom de short! Bora balançar, que hoje vai até amanhecer o dia, hein? É forró bom de short pra galera! Eita! Bora, vem! Olha o swing, ó! E vem que vem, vem! Vamos swing! Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso, safadinho Com pinta de playboy, eu tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso, safadinho Com pinta de playboy, eu tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera E fica com o troco, caçou que não tem misera Pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora E solte a batida, é bom de short nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera E fica com o troco, caçou que não tem misera Pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora E solte a batida, vem se ver Eita, que lapada de forró Esse moleque tá no chão, levanta pó Eita, pensa numa bagaceira É muita pegação, whisky pinga e cerveja Eita, que lapada de forró Esse moleque tá no chão, levanta pó Eita, pensa numa bagaceira É muita pegação, whisky pinga e cerveja E quando chega um forró A mulherada corre em mim Me chama de delícia de gostoso, safadinho Com pinta de playboy, eu tiro a onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Quando chega um forró A mulherada corre em mim Me chama de delícia de gostoso, safadinho Com pinta de playboy, eu tiro a onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Décima rodada de cerveja pra galera E fica com um troco, caçou que não tem misera Pode pôr o whisky nessa mesa aqui e agora E solte a batida, é bom o chão, nós adora Décima rodada de cerveja pra galera E fica com um troco, caçou que não tem misera Pode pôr o whisky nessa mesa aqui e agora E solte a batida, vem com ela assim, minha Eita, que lapada de forró Esse moleque tá no chão, levanta pó Eita, pensa numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita, que lapada de forró Esse moleque tá no chão, levanta pó Eita, pensa numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Olha o swing, vem É bom o choque ao vivo Isso, que lugar bom, hein Vamos embora Simbora É bom o choque É bom o choque Simbora Tá chegando um pedaço Molequinho muito irado Todo mundo pira logo no seu rebalado Vou chamar logo ele aqui só para arrebentar pra nós No mole, 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 é o novo som Que mole, 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 é o novo som Tá chegando? É molequinho muito irado Todo mundo pira logo no seu rebalado Vou chamar logo ele aqui só para arrebentar pra nós No mole, 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 é o novo som Vai mole, 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 mole? Eita, só nos vingados gostosos, vai Bora Rodrigão, puxa meu velho, vai Eita, só nos vingados gostosos, vai E eu não quero atender uma novrista Eu gosto de meu carrão e eu já sei o barão Só pra ver você com as novinhas pela cidade Curtindo a noite, o maior parte Bebendo cerveja, whisky do bom Meu aperitivo é pouquinho de batom Com as novinhas pela cidade Bebendo cerveja Vem ver se uma gelada Garçom Eu desliguei meu celular Se minha mulher me quer Eu não quero atender Uma novrista Ou quase meu carrão E eu já sei o barão Só pra ver você com as novinhas pela cidade Curtindo a noite, o maior parte Bebendo cerveja, whisky do bom Meu aperitivo é pouquinho de batom Com as novinhas pela cidade Curtindo a noite, o maior parte Bebendo cerveja, whisky do bom Hoje só chegou O guiante e batom Fone e mão Só que o policial Os parceiro Marquinhos Rodrigo R10 E até as portas Ativou E olha que legal Ligação Que me calou Uma caraca E o chato O chato Uma gelada Hoje eu quero beber Garçom Eu desliguei meu celular Se minha mulher me quer Eu não quero beber Quando grita Eu gajo meu carrão E eu sei um barão Podemos ser Com as novinhas Eu não sei Do chão da noite, o maior parte Bebendo cerveja, whisky do bom Meu aperitivo é pequenininho de batom Com as novinhas pela cidade Tomando cerveja, whisky do bom Meu aperitivo é pequenininho de batom E o nome do nosso amigo Fruninho Paulo Herdense Nosso grande bariola Nosso grande maçalino E o abraço A série Conchagão O que você sabe pra você, tá senhor? Vamos, Thiago? Eita, nós É abração legal Bora, bora, sabe? Somos um engajado no sol, tá senhor? Dois pra lá, dois pra cá, vem E na palada hoje tem, é bom de shot E a galera quer curtir com nós E só o som DJ e a paredão Os bãs e as minas tá curtindo o batidão E na palada hoje tem, é bom de shot E a galera quer curtir com nós E só o som DJ e a paredão Os bãs e as minas tá curtindo o batidão Na cidade grande, na periferia Essa batida bate, bate, contagia Rola na favela, rola na quebrada Se você quer curtir o forró do bom Cola em nós e aprecia o nosso som Se você quer curtir o forró do bom Cola em nós e aprecia assim, ó E na palada hoje tem, é bom de shot E a galera quer curtir com nós E só o som DJ e a paredão Os bãs e as minas tá curtindo o batidão E na palada hoje tem, é bom de shot E a galera quer curtir com nós E só o som DJ e a paredão Os bãs e as minas tá curtindo o batidão E na palada hoje tem, é bom de shot E a galera quer curtir com nós E só o som DJ e a paredão Os bãs e as minas tá curtindo o batidão E na palada hoje tem, é bom de shot E a galera quer curtir com nós E só o som DJ e a paredão Os bãs e as minas tá curtindo o batidão Na cidade grande, na periferia Essa batida bate, bate, contagia Rola na favela, rola na quebrada Se você quer curtir o forró do bom Cola em nós e aprecia o nosso Se você quer curtir o forró do bom Cola em nós e aprecia, ó E na palada hoje tem, é bom de shot E a galera quer curtir com nós E só o som DJ e a paredão Os bãs e as minas tá curtindo o batidão E a galera quer curtir com nós E só o som DJ e a paredão Os bãs e as minas tá curtindo o batidão O som DJ e a paredão O som DJ e a paredão É pra comer gachaça, tá na hora Tá bom de shot Quem sabe canta assim, vem Meu som DJ e você se merece Cada sua história não vai acabar Tudo aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora vou ligar pra ela Para a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô, quero ouvir Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido, entra aí Tela boca toda estava Quando eu venci Te falou da longe em mim Eu comprei pra ti O quanto que eu te dei E te confiei Mas como que eu errei Sem nada Puxa, é bom de sorte Pensando bem, você se merece Mas a tua história não vai acabar Coisa que se faz, é que se caga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Para a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Vamos, 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 vamos Baby, alô, e aí Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido, entra aí Cala boca, pois estava aqui Quando eu venci Te falou da longe em mim Eu comprei pra ti Tudo que eu te dei E te confiei Mas como que eu levei Sem nada JRS Sinalização Eu passei no rádio Bora, Jô Eu passei no rádio Esquece o som de igualidade Vai Vá comer cachaça Se você vem Alô, dono do bar E curte uma moda Hoje vou me brincar Vou testar mais uma cerveja Hoje não tem saidei Traz cachaça pra minha mesa E mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza Mas você não E se quer machucar Machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Me acabar com a minha vida E alô, dono do bar E alô, dono do bar E curte uma moda Hoje vou me embriagar Não teste mais uma cerveja Hoje não tem saidei Traz cachaça pra minha mesa Traz cachaça pra minha mesa E alô, dono do bar E curte uma moda Hoje vou me embriagar E teste mais uma cerveja Hoje não tem saidei Então no recado disse Nosso parceiro rei Tomei 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 O meu orgulho caiu Quando subiu algo E aí meu orgulho é pra mim E pra piorar Tá tocando um rodão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não me entende De novo eu fechando esse bar A foca da saudade No querosene Todo mundo pra cá vai aí Tô beijando esse bar Um abraço a tua garamba Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não vai Maldito sentimento que Tô beijando esse bar E aí meu orgulho caiu Quando subiu algo E aí deu um oito pra mim E pra piorar, tá tocando um motão de arassar O chifre no assalto Tentando esquecer, mas meu coração não me entende De novo eu fechando o recanto O beijão nesse cor, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse escapacar Você não volta Maldir o sentimento Arrocha, nega! O beijo do espado Maldir o bruninho Dançarino pesado Power dance Maldir o sentimento Que lutado se acaba Aponte Tem mais sucesso, Rodrigão, parceiro! Vamos aqui, quem está apaixonado E há muito tempo que eu quero você Tenho a inveja do teu namorado Aquele palhaço não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama Te desola dizer Se dou o seu para voar Uma casa beira-mar Se eu dou meu cartão Sem anos, eu não lhe Te dou cama e dou comida Te entrego Graço tudo o seu nome Se dou o seu para voar Uma casa beira-mar Se eu dou meu cartão, nega Te dou cama e dou comida Sou uma água bebida E há muito tempo que eu quero você Se dou a prova de quem já te ama E não sabe te dar amor E o que eu preciso pra te convencer É isso aí E dizer Se dou o seu para voar Rocha, mãe A senha do meu cartão E a senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego minha vida Coço tudo o seu nome Sou uma água bebida Te dou o seu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego minha vida Coço tudo o seu para voar Rocha, mãe A senha do meu cartão Manda um abraço, gatinha Tamo junto, negão Grande beijo, hein Coço tudo o seu nome Se dou o seu para voar Rocha, mãe A senha do meu cartão Minha amiga tá A senha do meu cartão Te dou o seu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão E a senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego minha vida Coço tudo o seu nome Te dou o seu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego minha vida Coço tudo o seu para voar Com o seu batom Eu te escrevi uma mensagem no banheiro Nesse boato que te traga verdadeiro Ela tá lá escrito toda a minha confissão Me lembrou a atenção Lendo o texto interno Ela tem tua boca Tem seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu vestido exclusivo Ela tem o meu cartão Ela tem o meu cartão Ela tem o do mesmo O que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu sou boba Toda a minha confissão E agora você vai me xingar Se eu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te trago Amor eu te trago Amor eu te trago Amor eu te trago Você vai me xingar Você vai me xingar E não é pesadelo Lá não chora Agora eu lembro Eu te trago Eu não tenho tua boca E o seu olhar Se eu te conheço E agora você vai me xingar Se eu vestido exclusivo Então beleza Eu não tenho tua boca Eu não tenho tua boca Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Socorro Pode passar Que é por você Ela tem o arroz Quebra a copa na pia Mas chupa o dedinho E a culpa ainda é minha Ela honra demais Puxa as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá na perfeita É isso que eu vou E que o esquema é o anjo Eu sei o olho Trago do que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de perder o amor E eu vou E essa força Trago do que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de perder o amor E a culpa do meu E foi de acabou Eu queimo o arroz Quebra a copa na pia E aí Eu machuco o dedinho E a culpa ainda é minha Ela honra demais Mas as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá na perfeita É isso que eu falo É isso que eu falo É isso que eu falo com os outros E aí E pra balando não querer Crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de perder o amor Tá doido que eu vou Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de perder o amor Isso não é medo de perder o amor Tá doido que eu vou Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de perder o amor É a doido que eu vou É a doido que eu vou Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de perder o amor É a doido que eu vou Tá doido que eu vou Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de perder o amor É a doido que eu vou Acabou É a doido que eu vou